É hora do tela, espectador. O que será que essa gente tá fazendo nessa segunda de carnaval? O que você tá fazendo nessa segunda de carnaval? Era pra você tá dormindo, né? Era, mas você tá trabalhando, né? DDD 33 99 111 14 43. Vê se eles vão responder pra você aí, ó. O diretor tá aí, comandando a folia? O Obuquerque Juno tá, né? Tá aí? Sim! O DS, o diretor que manda aqui no Balan Geral, hã? Também tá... Tá não? O que que tá fazendo a folia hoje do Balanço aí? O país? Ó, não sabia disso, não? Ó, não sabia que o DS não tava aí, não? Ah, ele tá aí? Ah, tá. Tá todo mundo aí. Eu também tô aqui. Ah, o vivaço! Vamos de recado, telespectador. Um brinde ao Balan Geral. Aí sim, um brinde ao Balan Geral, ó lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Uhul! Unidos no bloco dos DEM DE CASA! Olha os DEM DE CASA aí, gente! Chora, cavaco! Eni Silva, do Santa Rita. Vocês são nota mil! Uai, Eni, mas você tá bem demais. Você tá até brindando, véi. É, uai. Você tá com fome, Inácio? Hã? Não tô, não. Tô tranquilo com o mifo baçoado hoje. Não. Olá, Nico! Estou assistindo o VG aqui de Bom Jesus do Galho. Lamonia é lá direto. Bom Jesus do Galho assistindo o Balanço Geral. Tiana! Beijo pra você, Tiana. E pra turma, hein? Bom Jesus do Galho. O homem vai lá entregar prêmio. Aí sim, hein? Nico, boa tarde! Manda um parabéns pra minha avó. Ó, dona... O nome dela é difícil. Faquilha Neves. 97 anos de muita experiência. Aqui você deixa, hein? 97 anos. É assim que eu vou ficar, ó. Vou até 150, se Deus quiser. Aí, ó. Ela é mãe de nove filhos... Não, vamos falar o currículo da dona Faquilha aqui, ó. Ela é mãe de nove filhos. Tem 16 netos. 21 bisnetos. Que o Senhor abençoe ela todos os dias e dê saúde. Viva a nossa princesa. Ela mora no bairro São Paulo, GV. Abraço. Dona Faquilha Neves, se Deus quiser, nós vamos aí tomar um cafezinho junto com a senhora. Nós vamos comer um... E só para contar o segredo, né? Pra chegar nessa idade. Com toda essa vitalidade aí. Minha avó foi até 104 anos, rapaz. Dona Ana, saudade dela, é. Ô, Viviane, um beijo pra sua vovó aí. Próxima. Podia ter... Volta lá. Ó, Viviane, manda aí o nome do Paroco, né? É o Paroco, o Diácono, que está na foto aí, pra gente registrar aqui. Conta pra nós aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo programa. Tamo junto. Manda um abraço pra minha mãe, Zelina, e meu filho Guilherme, que mora em Fabriciano. E fez aniversário quinta-feira. Aniversariante, o Guilherme, aniversariante da quinta-feira. Edson Carreiro, tamo junto. Parabéns para o filhão aí. Próxima. Próxima. Você fica aí com essas camisas desbençadas suas aí, olha lá. Aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Isso é a Rosilene do C. Fiquei muito feliz com essa foto que meu filho me mandou. Gosto de você como uma mãe. Aí, ó. Aí. E ora por mim como uma mãe ora, dona Rosilene. Porque se depender dos dois que trabalham comigo no estúdio, nosso Deus. Eu tô alascado. Gosto de você como uma mãe. Dei uma assumida, mas continuo te admirando, viu? Você é demais. Meu filho Juan sabe o quanto gosto de você do programa e de toda a sua produção. Vocês são os fortes. Os top. O melhor programa. Quem não gosta fica com a... Com o dente. Chega a chiar, né? De tanta molar pra morder as costas, né? Quem não gosta... Morde aí. Dá uma mordida aí. Põe veneno nas suas costas aí. Quem não gosta... Aí fica lutando pra morder as costas. Olha lá. Aí, ó. Vocês são os fortes. Os top. O melhor programa. Fiquem com Deus. Ainda vou tirar uma foto com você também. Se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Rosilene, nós vamos tirar essa foto. E ele me chamou lá, pá. Me chamou no canto Juan. Cheguei, cheguei, cheguei. Que eu tô trabalhando. Rapidinho, rapidinho. Sem espal. Sem espal. Falei, me dá aí. Feita, céu. Sanduba lá é bom, Lamonier. É, o Chapeiro lá é meu amigo, fi. Lá do Carapa. Ó o Cruzeiro aí, Gabigol. Tá o cachorro? É cruzeirense? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro Felipe. Do bairro Santa Efigênia. Torcedor do Cruzeiro. Falou que é Cruzeiro, a buzina dispara mesmo. Se eu pedir uma buzina pra mim aqui, ele não solta. Ai, me dote, dog não. Esperando só o domingo chegar pra comemorar mais uma vitória do nosso Cruzeiro. Que covardia. Domingo é com o Democrata, gente. Ah, deixa o Cruzeiro em paz. Deixa o Democrata em paz, quer dizer. Manda um oi pro pai dele, o Delclessiano. Delclessiano. Que é um atleticano que não conseguiu que o filho torcesse pro time dele. Que decepção, hein? O pai atleticano não conseguiu convencer o filho. Ei, Gabigol, quando você tiver um filho, se isso acontecer, hein? Seu filho for galo doido, hein? Nossa, Deus. Aí você morre. Um beijo pro Delclessiano aí, atleticano. Um beijão também para o Felipe Cruzeirense. Um beijo pra Helena.